E aí, monstros? Sejam bem-vindos, esse aqui é mais um vídeo do meu E-Dash, talvez vamos aqui pra fazer mais um vídeo testando um jogo novo chamado Deck Dash E eu espero que você aí, que esteja jogando esse jogo, já deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito E também deixa o like e confere esse vídeo aqui pra você ver se você vai curtir o jogo ou não Eu tô curtindo demais, vem comigo, vamos testar esse jogo Então vamos lá, estamos aqui em Deck Dash, aqui está o meu personagem, eu comecei a jogar há pouco tempo, tá? Estamos level 6 apenas, é um level de coleção, na verdade, level 6, com 94 troféus adquiridos, tá? Como é que funciona o jogo? Você tem o seu deck, deixa eu voltar aqui, esse aqui é o meu deck, aqui em cima ele tá aparecendo Cada deck, você monta ele utilizando armas que você vai coletando e vai conseguindo, tá? Essas armas, elas possuem habilidades ou possuem buffs que podem ser combinadas umas às outras e você consegue mais poder Repara que cada arma, eu vou abrir aqui uma delas, vou abrir esse pé de cabra Ele tem duas estatísticas, a esquerda é uma moedinha amarela que é o custo dele pra você comprar ele a cada rodada E o vermelho é o dano que ele causa, beleza? É tudo que você precisa saber no momento, vamos testar aqui, vamos mostrar o jogo em ação funcionando Que acho que a melhor maneira de entender é a gente jogando e vocês vendo como é que funciona Então vamos lá, estamos aqui agora, chegou o oponente, né? E vamos lá, a gente tem um, a gente começa defendendo, beleza? Tá, então a gente tem aqui as nossas armas, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar você, opa, pra pegar a arma você pega e arrasta ela aqui pra baixo E vou pegar o pé de cabra Não sobra muita coisa a mais, né? Eu vou pegar talvez você aqui, que custa um E deu, né? O que eu vou fazer? Essa... esse boomerang aqui, ele tem uma habilidade que se o slot 5 estiver vazio, ele coloca uma cópia dele lá no slot 5 O pé de cabra eu vou jogar aqui pro slot 4 E esse outro aqui eu vou jogar aqui pro slot 1 Esse negócio aqui, o que ele faz? Ah, ele... tá, ele tira o turno do próximo oponente Beleza, tá, vamos lá Aqui embaixo tá carregando uma barrinha de tempo que a gente demora pra poder jogar Vamos dar um ready aqui e a gente já vai jogar Beleza, o cara veio preparadaço, hein? Tá, o cara desabilitou o nosso próximo turno, péssimo Desabilitou mais um turno nosso, péssimo Que a gente começa defendendo, então ele tem a vantagem de atacar primeiro Ok Ele não faz nada, a gente bate ele com 8 E perfeito Tá, essas aí eram consumíveis O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar você Opa Ainda eu tô me acostumando com a mecânica E vou pegar... Cara, eu vou pegar você, hein? Vou pegar esses dois aqui Você eu vou botar aqui no 3 E você eu vou botar aqui no 7 Lembrando que se o slot 5 tiver vazio A gente consegue aí ter um outro bônus Duplicando essa arminha aqui, né? O que é muito vantagem Ao meu ver A gente bate aqui com a arma agora É lutinha, né? É lutinha com base no seu deck, né? Ok A gente bate ali com 8 Ele bate ali com a panela A gente bate com o boomerang de novo Perfeito Se você tiver o item duplicado Você pode melhorar ele, né? Então que é exatamente o que eu vou fazer agora Por exemplo, esse aqui agora Eu vou vender você Eu vou comprar você também Esse aqui eu vou botar ele aqui Vocês já vão entender por quê E aqui eu vou duplicar você pra melhorar Por que que eu botei essa pistola no 2? Porque ela adiciona poder aos itens do slot 4 e 5 Então se a gente pensar Que o boomerang vai acionar primeiro Ele vai botar ele lá no slot 5 E quando eu usar essa Flare Gun aqui E vai ter o boomerang duplicado no slot 5 Ele também ganha o bondo A gente ganha mais poder Então vambora Vamos pra cima Vamos lá Beleza? Ele deu o buff lá pra frente Ele nos bateu primeiro A gente ataca com você Duplicou lá Perfeito Bateu ali A gente pega a flare Que não dá dano Mas dá mais buff Pra nossas próximas armas Perfeito Esse aqui a gente dá um daninho Ok? Agora a gente começa a bater forte, hein? Batemos agora 18 Pra assustar o cara E batemos de novo aqui Perfeito Vamos lá O que a gente tem aqui, ó? A gente tem você Que eu posso usar pra duplicar você aqui Temos a panela também Só que essa daqui, ó Ela se tiver em cadeia Ela dá mais... Dá mais dano, né? Então como tá do mesmo tipo em cadeia É vantagem A gente tem essa panelinha Que eu já melhorei um pouquinho, né? Eu vou apertar aqui Vou tentar rerolar aqui alguma coisa Vai que vem algo de útil Eu vou pegar você aqui E vamos melhorar esse nosso boomerang, né? Ah, tá louco? E perfeito Vamos dar um pronto aqui Acredito que a gente tenha grandes chances de... De vencer ele agora já A gente já vence essa batalha aqui agora já Aí, ó Dá o bônus ali, ó Já era, né? Essa batalha aí é nossa Ó É, já era O cara aqui já perdeu Beleza 2 HP E... Tá lá Vencemos a batalha E assim funcionam as batalhas aqui do Deck Dash, cara Eu achei o joguinho bem divertido Bem legal de se jogar, cara É bem casual, por assim dizer Mas, cara, ainda assim Achei legal pra caramba, velho Achei muito, muito legal Tá, beleza Vamos pegar aqui o nosso bônus Ui Quase deu pra fazer o upgrade do boomerang Beleza Vamos mais uma? Vamos mais uma porque, cara Porque sim, né? Vamos lá Bora Vamos batalhar E vamos ver quem que a gente pega aqui agora Ah... Perfeito O cara veio montado numa Ema Numa égua Sei lá Beleza Vamos lá A gente defende primeiro O que é péssimo Ah... Deixa eu só lembrar você aqui Tá E você faz o quê? Tá Eu vou botar esse escudo pra cá E vou botar o escudo Aqui no meio, né? Vamos botar ele aqui no meio Porque ele ganha bônus Por rodada ociosa, né? Ó, a gente ganhou uma rodada ociosa Perfeito Mais uma rodada ociosa Agora a gente usa o bônus A gente vai ganhar 6 de shield Perfeito Dá um daninho ainda E a gente consegue amortecer um pouquinho do dano Que o cara causou na gente, ó A gente tomou só um de dano Porque a gente tinha 6 de shield Então Foi interessante Apesar de que eu não gosto de jogar Defensivamente, tá? Eu prefiro jogar Na ofensiva total Olha só que, cara Olha só que bônus maravilhosa Eu vou segurar isso aqui E aí vamos fazer o seguinte, cara Isso aqui eu vou vender E aí eu vou botar Vou botar você pra cá Põe aqui E põe aqui Vou deixar as panelas separadas Por enquanto, né? Não vou Fundir elas Poderia fundir elas Pra ter ela um pouquinho mais forte Mas não vou Beleza Batemos com a panela Ok Batemos com a panela de novo Ele bate o pé de cabra Rodada ociosa E aí ele vem com a pistola Dele que tá melhorada já Em uma estrela Perfeito Ele tá ganhando por enquanto Mas é por enquanto, né? A gente tá Com possibilidade aí De tá bem melhor que ele Beleza Vamos pegar esse rifle aqui também Tá Esse aqui eu já vou fundir Ok Vocês dois aqui eu já vou fundir também E já vou fundir esse rifle aqui também Vambora Quer dizer O rifle não dá pra fundir, né? O cara ele tá batendo mais vezes, né? Infelizmente Ele tá nos dando mais dano, né? Apesar de que a gente já começa a revirar isso aqui Quer dizer Dá Reviravolta nisso aqui, né? Perfeito E Ok Tá Ele tá bem na frente da gente, né? Infelizmente Tá Agora o negócio aqui começa a ficar diferente, hein? Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar você pra cá Vou botar vocês tudo pra cá Peraí Eu vou botar você pra cá Põe vocês aqui no finalzinho E aí eu vou pegar você E vou pegar ainda você Vou botar vocês aqui Respectivamente aqui atrás Pra gente tentar dar um buff E tentar fazer algo Ah, eu enrolei Não, eu queria ter segurado, cara Tá Segura isso aqui A gente vai dar um buff forte Tentar bater forte E virar esse placar, né? Vamos ver se vai dar boa isso aí É Se ele não vir extremamente forte A gente consegue dar meio que uma Chacoalhada aí nessa partida O que eu acho que ainda foi Arriscado o que a gente fez É Foi bem arriscado Nossa Foi muito arriscado, cara Foi muito Muito arriscado O que a gente fez Muito arriscado É Volto aqui Deixa eu pensar aqui Cara, a gente precisava Precisava tentar se curar Talvez, né? Algo do gênero Só que Putz Põe você pra cá Põe aqui Põe aqui Atualiza É, não veio nada Tá, vambora Eu acho que a gente perdeu essa aqui É, porque ele bateu primeiro, né? Infelizmente Como ele bateu primeiro A gente perde, né? Infelizmente Ah, mas beleza Tranquilo O jogo é esse, velho O jogo é legal Eu tô curtindo pra caramba Esse joguinho aqui Achando bem divertido mesmo, cara E você aí Eu espero que tenha curtido o vídeo também E tenha curtido o jogo, cara Lembrando Deck Dash Está disponível Você baixar tanto no Android Quanto no iOS Disponível É de graça Baixa lá Se tiver guilda A gente queria A gente joga junto Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!